Eu vou andando pelo mundo como posso E me refaço em cada passo dado Eu faço o que devo e acho Não me encaixo em nada Não me encaixo em nada Presto atenção nas dores E choro canções Na boca da noite Ao mais tardar das horas Pensamento meu viaja Até o amanhecer Quem é que vai ser Lento Deixa Arias Que vai querer você Não vê cavar na cara Na cara Na cara E no tempo adiado Mesmo sem saber Estou fingindo Fingindo que não presta Eu não presto E quero fazer festa No teu momento No teu momento Pensamento meu viaja No teu momento Tchau 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 Obrigado.